Fala família, tudo bom? Esse período de chuva do mês de junho, julho, é um período muito perigoso pra gente, né? Que roda de moto, pra gente que quer viajar. Então eu pensei em fazer esse vídeo aqui pra pedir um pouco de tranquilidade pra quem tá pensando em viajar, pra pensar um pouco mais antes de pegar a estrada. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, Salvador hoje tá debaixo de chuva, não só hoje, né? Não sei se dá pra perceber, tá muita chuva mesmo, não vai dar pra vocês perceberem. Mas a cidade tá debaixo de chuva já há pelo menos uma semana, já choveu metade do que tava previsto pra um mês. Tô dando exemplo aqui só de Salvador, mas eu sei que isso tá acontecendo no país inteiro, Muita chuva no país todo, aqui no Nordeste também. Então, eu tava planejando fazer uma viagem de moto agora, pro aniversário do João. Até porque as passagens de avião estão um absurdo, né? Então eu tava planejando ir de moto pra Recife, inclusive encontrar vocês, meus queridos inscritos de Recife, de Pernambuco. Mas tá difícil, pessoal, muita chuva. Então aqui é um vídeo, é um vlog só pra pedir pra que vocês que estão planejando viajar no São João. E pra quem é do Sudeste, ou quem é descendente de Nordestino, sabe que aqui no Nordeste existe uma cultura muito forte das festas juninas, né? Quem é descendente de Nordestinos, ou quem é Nordestino e tá morando no Sudeste, com certeza tá com saudade de comer bolo, amendoim, canjica. E o pessoal do Sudeste talvez não saiba, né? Dessa importância que tem o período do mês de Junho aqui pros Nordestinos, né? As festas juninas são muito importantes pra gente, então é um período que a gente viaja, vai pro interior, vai encontrar os familiares no interior, né? Vai curtir o São João no interior, que é o melhor São João que tem é no interior e não ficar na capital. Então eu tô fazendo esse vídeo pra pedir que vocês, irmãos, motociclistas, que nós todos, que a gente bote a cabeça no lugar, vamos olhar a previsão do tempo, vamos observar se as estradas estão com chuva, né? Nos estados que vocês vão cruzar, se tá tendo muita chuva, olhem pra ver o estado, a condição da rodovia que vocês vão viajar. Se tiver opção de ir de carro, vá de carro, se tiver chovendo demais, porque galera, é perigoso pra caramba, tá? Por mais que a gente tenha aí o motociclismo no sangue, que a gente ame isso, que a gente conhece os problemas, né? Da chuva, mas assim, olho na pista. Então assim, eu tô bem, eu tô bem, não é traumatizado não, mas eu tô bem comedido em relação a olho na pista. Olho na pista é uma mistura terrível, chuva e olho na pista. Então, às vezes, não tem nem como você fazer uma frenagem ou uma mudança brusca de posição na pista. Enfim, não só você, mas também o outro carro que pode vir, aconteceu uma tragédia. Então, a minha preocupação com vocês, tá? Com os irmãos. Então, poxa, se você tá pensando em viajar, se na tua região tá chovendo demais, tá tendo muita chuva, o fluxo, e aí o fluxo de veículos aumenta no período de São João, né? Que é na semana que vem. A gente tá hoje, 10 de junho. Então, na semana que vem, a gente já tem aí o período de festa junina, já começou, na realidade. Então, eu tava planejando fazer a viagem agora, sexta-feira, pro aniversário do João e de Halley mesmo, né? Tava pensando de brutos. Mas não tá dando, galera. Tá feia a situação. Eu tô bem chateado que eu não tô conseguindo rodar, não consegui botar a moto na estrada. E por mais que alguns pensem que isso é coisa de coxinha, é coisa de quem não tem coragem de enfrentar a chuva, isso aí, sinceramente, quem pensa assim não tem o senso de autopreservação. Então, eu tenho dois filhos, eu tenho família, eu tenho uma vida, e eu tenho o senso de autopreservação. Então, é isso que eu tô chamando a atenção. Então, tenha senso de autopreservação, tá? É importante que vocês avaliem se dá pra pegar uma rodovia. Se você tá indo de garupa, pense em você e pense no teu garupa, ou na tua garupa, tá? Essa combinação de óleo na pista, chuva, aumento do tráfego. Até você que tá indo no Sudeste também, Mas aí é a partir de julho, né? Que é o período de férias do pessoal do Sudeste. Então, também, prestem atenção. Se tiver em período de chuva, se tiver chovendo demais, cara, vai de carro, vai de ônibus, vai de avião. Eu sei que aí também tem o problema das passagens aéreas. Galera, Salvador, Recife, ida e volta, R$ 1.500. R$ 1.500. Inviável. Tá mais válido você ir de moto. De moto eu vou gastar R$ 850. Eu fiz um valor mais pra cima. Então, não tá valendo a pena ir de avião. Antes valia. Mas agora não tá valendo a pena. Melhor ir de moto. Só que, com essa chuva toda, inviável. Então, eu tô pensando não somente em mim, mas nos meus familiares, nos meus filhos. E no outro que também tá lá dirigindo. E eu tô abrindo mão de fazer essa viagem. Pelo menos até agora, né? Se o tempo abrir, tiver uma previsão aí de melhorar o tempo até sexta-feira, eu dou uma notícia pra vocês. E falo pro pessoal de Recife, né? Que eu tô indo pra ir de moto. Mas até agora, segunda-feira, a situação tá feia, tá difícil, não tá dando. E aí, esse é um vídeo mais pra pedir que cada um de vocês reflita antes de fazer a sua viagem, tá? Pense com tarinho, reflita. Coloque o senso de autopreservação acima de tudo. Acima da saudade, da vontade de pegar a estrada, da vontade de sentir a moto, de sentir o motociclismo. Mas, vamos pensar? Vamos pensar, tá? Chuva, muito movimento de veículos, olho na pista. Tudo isso aí é uma mistura muito arriscada. Tá bom? Um beijo pra vocês. Amanhã às sete tem mais vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?